Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje foi marcada a minha vacinação contra o coronavírus e eu vou mostrar pra vocês como é a vacinação aqui no Japão. Eu vou mostrar pra vocês como é a vacinação aqui no Japão. Me ajudou? Entendeu? Ficou sei o que a gente tem que mandar? Oi! Tchau! Tchau! My sonninho se deixa roxer O outro great! Fiu, é uma vez? Umu... Minma daarta a favor! E, desprez na parte, a gente do que vem... O outro! Vamos lá, por favor! Tchau, daqueles... Então, a gente vai churrar. Você tem um problema? Sim. Então, a gente vai fazer a minha roupa. Oi, tudo bem? Obrigado. Tudo bem? Bem, agora já me vacinei, eu estou aqui já no lugar da espera. Não sei se dá pra ver. Foi bem tranquilo. Eu nem senti dor e agora que eu tô começando a sentir alguma coisa, assim, mas bem pouquinho. Por enquanto, eu tô aqui na espera e vou ter que ir de novo ali na recepção, deixar uma papelada pra poder me vacinar na segunda dose daqui a duas semanas. Então, foi finalizado a vacinação. Então, fiquei 15 minutos ali na espera, foi na próxima recepção, em uma outra parte ali. Logo que sai de vacinar, a gente fica, tem que esperar 15 minutos. As enfermeiras perguntaram duas vezes se eu estava bem, eu me sinto bem, não teve reação nenhuma. Sinto um pouquinho de dor, parece que um pouquinho de coceira no braço, assim, mas nada demais. Eu acho que a vacina da influenza é mais dolorida e eu acho que dá mais reação. Claro, né, que a gente vai ficar em observação, principalmente nesses três dias após. E daqui a duas semanas eu venho de novo aqui no mesmo dia, no mesmo horário, pra tomar a segunda dose. Eu recebi uma folhinha, né, de confirmação da primeira. Não teve nada digital e tem, na folhinha também tinha um código de acesso pra um site explicando sobre a vacina e sobre o coronavírus. Depois eu deixo o link pra vocês. Por enquanto, fui tranquilo, não tem aglomeração nenhuma. Eu vi bastante velhinhos, né, pessoas idosas vindo aqui se vacinar, até bem idosas. E também parte da minha equipe estava aqui, comigo sendo vacinada. A outra parte vai se vacinar ainda durante essa semana. Por enquanto, foi tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!